E eu sou chato, assim, quando a gente tá fazendo a criação dos vídeos, eu sou muito chato em relação a tentar deixar uma parada legal, sabe? Por exemplo, é pro nosso público, sabe? É o sistemático, é o sistemático. Mas eu sempre tenho que deixar, por exemplo... Depois eu tomo um rivotril. Sempre não tem erro de corte, de contiguidade. Às vezes tem uns propositais, por exemplo, eu já fiz ela trocar de calça. Não, troca de calça aqui na cena porque vão comentar pra caralho. Do nada trocou de calça, tá ligado? A gente fazia muito isso. Tipo, deixar umas coisas de propósito, uns erros de propósito pro pessoal comentar. E dava muito certo. Hoje em dia eu já faço menos. Mas antigamente eu fazia, tipo, absurdamente. Por exemplo, tem um vídeo que ela tá arrumando um pneu, tipo, arrumando um carro, né? E o namorado dela vai lá humilhar ela. E aí... Machista e tal. Essa era a pauta. Aí o namorado tá escoltando. O que você tá fazendo aí, não sei o quê? Tá arrumando pneu, tá... Aí ela fala que tá com problema no carro, que o problema é o seguinte, ela fala... Que tá com problema no motor e eu tô tentando resolver a situação no pneu. É. Entendeu? Furou o pneu do carro aqui, eu tô tentando resolver a situação. Ela tá mexendo no motor. Pra arrumar o pneu, entendeu? Pra arrumar o pneu. E aí, tipo, a galera acha que a gente é retardado mesmo, mas... Só um pouco, gente. Todo mundo comentando pra caramba. Aí no final do vídeo, ela vira pro cara e fala assim... Sozinha, eu consegui... Descobri que pra trocar o pneu eu não preciso mexer no motor do carro. Pode ir pra câmera falando isso, vai. Sozinha hoje, eu descobri que eu não preciso mexer no pneu do carro pra arrumar o... Como é que é? No motor do carro pra arrumar o pneu. Pela aí, vou de novo. De novo. De novo. Pessoal, pode mostrar uma Dália aí pra ela? Dália. Vai, gente. Bora. Vamos lá, Dália. Sozinha hoje, eu descobri que eu não preciso mexer no motor do carro pra arrumar o pneu. Não preciso mais de você pra nada. Acabou tudo entre a gente. Aí, não bota a madrinha sonora, canta. E aí foi um grande desafio pra gente, assim, fazer drama, entendeu? Porque na nossa vida, a gente sempre é muito da comédia, a gente vive comédia, nossos amigos. Então, assim, a gente pegava ideias da nossa vida, de coisas que aconteceram de vida. É, situações engraçadas. Filmes que a gente assistia, a gente só consumia comédia. Até do Porta dos Fundos já deve ter feito alguma coisinha aí, copiado alguma coisa. Mas foi, tipo, um desafio tremendo pra gente. Então, a gente falou, não, vamos fazer drama e vai ser... Pô, vai zoar, obviamente, mas vamos fazer de uma forma que seja engraçado e foda-se. Por mais que seja dramático, quem quer rir também ri do drama, entendeu? Exatamente. Eu acho que tem uma coisa que é tragédia, mas tempo é igual ao humor, não é isso? É, então... Você acha graça, quando passar, tudo ali vai... E também com essas paradas que vocês fazem, tipo, mudar uma calça ou botar ela mexendo no... É o drama, mas tem ali uma piadinha no meio.